Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Gameplay R7 E aqui nós estamos em Far Cry Primal Né, nossa nova minha aquisição aí pro canal Então, né, vamos lá, né, eu tô bem ansioso aí pra jogar o game aí, né Eu já vi alguns trailers dele aí, né Mas, né, eu nunca cheguei a ver nenhum vídeo aí Até mesmo porque eu gostaria de trazer o jogo aqui pro canal E queria ter uma experiência única aí do início, né E então vamos lá Aqui, né, a gente vai deixar as configurações normais, né Como eles estão aqui, né, modo normal, né, modo sobrevivência desligado E vamos iniciar uma nova partida aqui Fica aí com o game, né E é isso aí, já deixa o seu like aí Se inscreva pra não perder nenhum vídeo aí de Far Cry Primal E é isso aí Essa regressão aí de anos aí Já tinha visto aí alguns polígios deles E já sabia que existia aqui Ele volta aí, eu acho que 10 mil anos, né 10 mil anos de Cristo, né É Europa Central, né, onde se passa aí Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Eu posso ser lembrando que o jogo se passa, ele é em português. Mas em dois anos atrás ainda é um idioma desconhecido. Se inscreva no canal. Só lembrando galera, assista aí em 1080 aí pra você ter uma experiência super real aí, né 720 né, o YouTube fez uma atualização aí que ficou bem mais leve a qualidade de 720p, não é pra você que tem a internet boa e assista em 1080, pra você ter uma experiência fantástica aí neste jogo, né, então vamos lá que a gente já tá iniciando aqui, ainda é um trailer, né, mas vamos lá. Vamos começando aqui, né, acho que a gente vai ter que matar um desses mamutes, é isso? Vamos ver aqui o que que o líder aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não macho, Wanta. Pula xitaogás. Puxa Marita! Calma a Sraita! Calma! 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 Guarda o cara! Calma! 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 Como é que a gente vai conseguir matar esse bicho desse tamanho? Na verdade a gente consegue tirar essas danças, eu não sabia! e saber que a gente conseguia tirar ela esse jogo aí pessoal é a própria Ubisoft divulgou aí que não vai rodar a qualidade de FPS muito alta até mesmo porque algumas texturas aí que são extremamente pesadas aí que bicho é esse o cara se jogou lá de cima então iniciou aí é um grande game aí para o canal nem a gente vai trazer muitas séries aí para a gente mas a gente tá tá O que é isso? O caminho até o... precisamos de arcos colete recursos para confeccionar um arco onde é que a gente vai junto acho que isso aqui também vai a gente tem que pegar agora esse é bem complicado a gente encontrar aqui uma coisa que seja útil né provavelmente deve estar bem próximo do lugar que a gente estava aqui também também é a dose a gente precisa de a dose será isso acho que a dose deve ser isso aperte para abrir o menu a gente já conseguiu aqui o nosso primeiro arco e aí e aí e aí bom galera então é isso aí né eu vou ficando por aqui é vou estudar aqui um pouco o jogo em si né é pra gente ver o que que o que que a gente pode né tá trazendo aí né qual é a história do jogo em si aí né então isso aí né acompanha nossos próximos vídeos aí se inscrevendo no canal e isso aí valeu fui